Aí galerinha chegando aqui na cidade de fronteiras do estado do Piauí Música É isso aí galera, se inscreve no meu canal, curtindo meus vídeos, vamos ver que eu ensino o nosso Brasil de ponta a ponta, vamos que vamos. Aqui o bode tem demais, cabrito, alveja, bode, tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.